Nunca duvide, quem viver, verá Vários em crise, sem medo de errar Fé em Deus, fé em nós, fé em dia a dia Quem corre certo não para Tocada de energia sincera Cola pra cá, cante MC Cola pra cá, do rap Pum, pum, pum Vai ser pesada essa batalha, ladrão Vai ser pesada E olha só Vamos levar pro MC campeão também Esse quadro especial da Sessão Raiz Que é o nosso troféu pro MC levar pra casa Pendurar com a maior maestria Pra ter umas boas recordações, né gente? Lindo, lindo, lindo Gratidão, Sessão Raiz Segue lá no Instagram os caras Eles fazem tudo isso daqui, mano Eles tem um monte de produtos lá, velho Feitos de acrílico, mano Mano, coisa mais linda, velho Isso daqui foi personalizado pra nós Obrigado, vocês são Raiz Tamo junto Da hora do... Toma um copinho da Dega E aí, pai Beleza, ninja? Bom em você, guerreiro Fala Boa noite, boa noite, boa noite pra todo mundo aí Boa noite, rapaziada Você tá bem, pai? Tô, mano Tô ansioso, né? Aquela tradição, né? Água pro Aquaman Diretamente da Dega Best Drink Maravilha, maravilha Best Drinks aí, né? Só vende água Certo, potável, de qualidade Best Drinks Muito obrigado, Dega Best Drink Salvando nossas edições aí Cara é foda, meu amor Quase drinkizada Demais, mano Salva nossos clipes Salva as BDA Fechou com nós na BDA há quatro anos Tamo junto, hein? Aí, galera Você que é de São Paulo Best Drink Entrega, mano Bebidas, mano Pra qualquer lugar de São Paulo Entrega em absolutamente qualquer lugar É isso mesmo Consulte a taxa A taxa Vai Xambra Quem começa? Cante que pediu pra começar É bate e volta 4, 2, 2, 2 E vocês de casa Cês tão preparados Vem com o tio Bob Vem, vem, vem Eu quero ver, eu quero ver Xambra Ô, Bob É bate e volta, né? Quatro versos, pá Tá Yeah, yeah Satisfação do rap Satisfação, rapaziada Boa noite, boa noite Assim, ó Puxa aí, bota É só um vídeo mais pesado Da tribo Que incidência é batalha Só os índio mais pesado Da tribo Que incidência é batalha Cê é batalha Eu, 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 eu Assim Cê sabe que o cante Tá voltando agora e não trava Vou te dar uma surra Pra relembrar das antigas Ops, você não tava Mas tá tranquilo Meu mano, pode pá Já me releve Cê tá agora Então isso serve Até porque Mano, não tô louco de Renesse Cê só serve pra apanhar E não pra tá aqui Mas tá tudo bem Meu mano, tá eleito Cê vai tomar uma surra Do cante aqui de respeito Aí na moral Meu parceiro Cê é do antepassado Não sei nem porque voltou Nem devia ter parado Mas tá tranquilo Cê parou E acabou sua sorte Cê parou E eu fiquei aqui Treinando e sendo mais forte Tá ligado mano Não é sempre que vai ganhar E quando ganhar na cara Não venha querer esbanjar Porque você tá ligado Que eu demonstro proceder Até o mundo da volta E a volta em cima de você Eu sou antepassado do rap Não me deteste Antepassado e clássico Igual pintura rupestre Já era meu mano Cê tá ligado Que é sem treta E é nas cavernas Que o cante escreve as letras Você escreve As letras Demorou assim que é É pique na caverna Só que cê não tá com a fé Do rap tá fazendo rima Café eficiente Você é arte rupestre Eu sou arte de repente Pode pá Mas usa o cerebelo Eu tô mais para o capitão caverna Te arrasto pelo cabelo Cê tá ligado Meu mano Então cê peca Vou trazer a maquininha E hoje cê vai sair careca Cê gosta de referência Cê nem vai voltar amanhã Da época da caverna Cê perdeu pique bambam Cê não entende Brother do rap já requisita Pra você voltar rimando mal Cê fuma uma pedrita Fuma uma pedrita sim Cê tá ligado Que eu vou do começo ao fim Até porque mano Sabe que em rima eu demonstro Cante rimando é tipo pepã Saiu da cela o monstro Saiu da cela o monstro Demorou Eu já dou aula Diferente Entrei na cela E livrei você da jaula Aí amigo Cê não entende Do rap de quebra Falando em jaula Eu sou o leão Da selva de pedra Uou Tá maluco papai Primeiro round na casa Os moleque tão afiado E vocês de casa tão como Energizado Né pai Então um minutinho pra você escolher Qual MC teve o melhor desempenho É agora galerinha Um minutinho pra você escolher Vamo que vamo E aí DJ Soltou a braba hein pai Que que cê achou desse round Pesado ou não Não tem como não ser pesado Com os MCs Que estão rimando em questão Talvez na Terra 2 Tá ligado Nessa não tem como DJ do França mano Vugo Lula 2022 Companheiros Companheiros e companheiras DJ do França É mano Recorta a voz do Cante aí Clipa aí a voz do Cante Falando meu nome Que eu vou usar Pra fazer uns scripts Votação tá constando E galera Continuem fazendo as doações aí Pro campeão da noite O campeão Vai levar 100% do valor doado Por vocês Tá O e-mail é Batalhaaldeia Arroba Gmail .com Tá aí no nosso chat Os moderadores vão mandar aí Pra você ler Então Manda aquele pix Sapequinha Qualquer quantia A gente tá aceitando aí Porque vai ser muito bem-vindo Pro MC Beleza? Valeu demais Votação como 1 a 0 Cante MC Do Rap Terminou Começa Eita Guê Guê Quer mandar um grito aí? Quer mandar um grito? O rap é o rei do grito aí Tá suave Tá suave Tá suave Tá suave Tá suave Deixa do rap Tá fazendo rap Se você não entende Nós já colabora Eu nem quero o grito de guerra Meu grito de guerra É feito na hora Só que eu tô fazendo Meu freestyle E certeza que eu sou Celebro do meu CEP É que esse aqui É um inferno de Kant Então me apresenta Eu sou cérebro do rap Tá ligado? Eu já te dou um break No quesito rap Cê não é trap Tô fazendo freestyle Ensinando a lição Aqui pra esse moleque É que cê falou De época da caverna Eu já lembrei E vou seguir na fé Eu sou da época Fli Estou mesmo de carro Meu corre é caçola do pé De novo esse assunto Eu rimei E nem falei Aqueitei Saio com o prêmio Da batalha E falo Querida Cheguei Oh Você sabe bem Mano Que você sai do tom Você tá ligado Mano Que eu vou te espancando Porque você não é bombom Oh Passo rime Em cima de Friendstones E eu fiz tons Você tá ligado Que eu fiz sons E você até citou Meu disco Mas não foi notório Hoje o do rap Vai tomar uma surra E conhecer o purgatório Tá suave Parceiro do rap Já é diferente Aqui é só pipoco E esquece O seu purgatório Que eu sou Felipão Eu residência dos louco Mano Você não entende Do rap Tá chegando assim Ó que da hora Ei querida Cheguei Mas já tá saindo fora Pode ter certeza Igual cultura rupestre Cheguei E tô saindo fora Igual da leste Você tá ligado Você tá ligado truta Não ganha essa disputa É por isso que Você tá ligado Que você não ganha Meu truco Você não é digno Pra ser igual da leste Você nunca vai ser eficiente A diferença é que Você não vai ter um tiro na mente Na verdade eu sou eficiente Você não entende do rap Agora é diferente E eu vou rimar pra cacete Você vai ter um tiro na mente Não é no peito Minha rima Não é seu colete Você perdeu meu mano Você sabe que punch Você tomou uma 6 Te espanco E curto Em Angra dos Reis Você sabe bem Mano esse é o meu versado Travou pra caralho É por isso Seu freestyle é engraçado Mano meu freestyle é logo engraçado Tô fazendo rap Vou causar o seu cemitério Na verdade meu freestyle Só é engraçado Pra quem não me leva a sério Já que eu sou diferente Você não entende Vou falar sua bola da vez Esquece o Angra Não conheço reis Vocês demônio Mino sonho entre vocês Levou pro coração É um jovem gafanhoto Ei Thiago Ventura Empresaria Esse garoto Que eu realmente Não levo a sério Você tá ligado Então aperta o start Achei que era batalha de rima E não stand up Eita danado É disso que o Brasil gosta Chega com nós Um minutinho de votação Meu óculos De criança De sete anos de idade Igualzinha minha idade mental É isso É menos que sete Quantos anos Só sobretém Só sobretém um ano Não, mas eu não sou Uma criança de um ano Criança de um ano Não sabe falar Eu já sei falar Vamos E aí Votação tá valendo É uma criança Sério mesmo parça Sério mesmo parça Que foda parça É mesmo o Juninho Viu no MC Vamos convidar o Juninho Então Demorou Chama o Juninho Pra vir aqui Pra quem não sabe O Juninho Aquele parceirinho Que o Orochi levantou Na batalha Parecia o Rei Leão Virou no MC Então é isso Vamos que vamos Cadê? Cadê? Diretamente Da Zona Oeste Cante Próxima fase Valeu demais Do Rap Tamo junto família Obrigado Obrigadão Obrigadão